Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo para vocês, espero que gostem. Antes do vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sino e também deixe seu like, isso irá me ajudar a trazer mais conteúdos para vocês. Agora que você já deixou seu like, vamos continuar com nossa série. O 51º demônio se chama Balan. Na demonologia, Balan é o grande e poderoso rei do inferno que comanda mais de 40 legiões de demônios. Ele dá respostas perfeitas sobre acontecimentos passados, presentes e futuros, e também podem tornar os homens invisíveis. Balan é retratado como sendo um demônio com três cabeças. Uma cabeça é de um touro, a segunda de um homem, e a terceira, de um carneiro. Ele tem olhos em chamas e possui uma cauda de uma serpente. Ele carrega um falcão em seu punho e sentado num urso forte. Em outras versões, ele é representado como um homem nu, sentado num urso. O 52º demônio se chama Alocer. Na demonologia, Alocer é um demônio cuja posição hierárquica é de um grande duque do inferno e que tem 36 legiões de demônios sob seu comando. Ele induz as pessoas à imoralidade e ensina artes e todos os mistérios do céu. Alocer aparece na forma de um cavaleiro montado num cavalo enorme. Seu rosto tem características leoninas. Ele tem olhos flamejando em chamas e fala com muita gravidade. Diz-se que fornece bons familiares e também ensina astronomia e artes liberais. Alocer é muitas vezes representado cavalgando um cavalo com pernas de dragão. O 53º demônio se chama Caim. Na demonologia, Caim aparece como o grande presidente do inferno, tendo sob seu comando 30 legiões de demônios. Ele é um bom opositor, dá compreensão aos homens, as vozes das aves, bois, cães e outras criaturas, e do barulho das águas. Também dá respostas certas aos acontecimentos que estão por vir. Caim aparece sob a forma de um pássaro negro chamado Tortilhos. Mas, logo que lhe muda de forma para um homem, tem uma espada afiada na sua mão. Ao responder as perguntas, ao mesmo tempo, parece estar em queimar cinzas ou carvão. O 54º demônio se chama Murmur. Na demonologia, Murmur é um grande duque e conde do inferno, e possui 30 legiões de demônios sob seu comando. Ele ensina filosofia, e pode obrigar as almas dos defuntos para comparecer perante o mágico, para responder a cada pergunta desejada. Murmur é retratado como um soldado montando sobre um abutre ou grifo, e usando uma coroa do cal. O 55º demônio se chama Orobas. Na demonologia, Orobas é um poderoso grande príncipe do inferno, tendo 20 legiões de demônios sob seu controle. Ele supostamente dá respostas verdadeiras sobre coisas passadas, sobre o presente e sobre o futuro, a divindade, e da criação do mundo. Ele também confere dignidade e favorece amigos e inimigos. Orobas é fiel ao bruxo, e não engana ninguém. Ele é descrito como um cavalo que se transforma em homem, sob o pedido do mágico. Esse foi o vídeo pessoal. Agora se você deseja estudar magia e aprender muito mais, você pode conhecer o livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano é muito conhecido dentro da magia. Nesse livro você encontrará poderosos rituais de amor, prosperidade e vingança. Nós temos o livro físico e o livro digital. Além disso também temos o livro, Arte da Goetia. Com este livro você aprenderá sobre cada um dos 72 demônios da Goetia. E ainda aprenderá a evocá-los. O link de todos estes livros, está na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo. Fico por aqui e até a próxima.